O melhor Sonic Frontier para Android. Hoje eu vou tentar jogar junto com vocês aqui esse novo jogo do Sonic Frontier aqui para Android, beleza? Se vocês quiserem mais Sonic Frontier Android, vocês comentem aí, é o seguinte. Véi, esse jogo tá igualzinho o gráfico aqui. Bora entrar isso aqui, bora ver o que é isso aqui. Bem-vindo, obrigado por jogar Project Sonic. Vai, explore o mapa, entre em Saber Espaço ou jogue Ares Land, beleza? Bora lá então, bora pegar essa ruma dita aqui. Bora lá, véi, bora lá, bora andar nesse mapa aí, véi. Pega a moeda, né, véi? Ó, bora subir aqui. Caraca, esse jogo tá bem feito, viu, véi? Sim, aí. Véi, se tiver outro Sonic Frontier que vocês conhecem, caraca, vocês comentem aí, tá igualzinho, véi. Vai. Chama. Será que vai parar ali? Eu pensei que ia parar ali, bicho. Como assim? Sim, bora voltar aqui. Bora aqui do começo e bora reto pra ver onde é que vai. Eu nem lembro mais onde é o começo, véi. Como assim? Vai. Bora seguir reto, bora seguir reto. E aí? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ó, Ares Land é esse daqui, né? Lá falou que eu podia... De Saber Space. Lá falou que eu podia... Tá explorando o mapa ou então jogar Ares Space. Mas bora andar primeiro nesse mapa aqui pra ver o que é que tem. Se tem um golpe escondido aqui. E depois... Achei o começo. E depois a gente vai lá no Ares Space, beleza? E aí? Bora seguir reto. Bora seguir reto. Ah, se seguir reto esse caminho aqui, véi. Eu acho que vai parar lá naquele Ares Space. Quer ver se liga. Ó. Ó. O caminho aqui, ó. É isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Ou será que não? Leia, brother. Bom apostar corrida? Tem o Sonic contra o meu? Vai. Ó. Caraca, maluco. Vocês prestem atenção no lado esquerdo ali, véi. Tem que pegar ali, ó. 400 anéis. Eu peguei 76. Como eu não sei? Eu não vi nem a hora. Ó, mas... Caraca, será que a gente pega aqui? Será que tem alguma bonificação? Vou tentar pegar o máximo de anéis possíveis aqui pra ver. Vai. Pega aí. Pega aí. Vamos pegar. Vamos pegar. Vai. E aí? E essa poltrona aqui, véi? Será que foi aí? Faz o quê? Nada. Sim, cadê? Rapaz, e o bom... É que não mostra onde tá... As moedas. O cara se... Não é do quê, véi? É anel. Aí o cara se vira. Tem que se virar pra encontrar. Ó, aqui. O cara vai aqui, né? Vamos lá. Caraca, voou, véi. Opa, vai, vai. Aí, ó. Será o que acontece quando a gente pegar as 400 moedas? E aí? Ó aquele loop lá, ó. Caraca, maluco. Eu vou tentar ir ali, véi. Opa, ali. Vai, vai, vai. Vai pelo aqui mesmo. Vai, vai. Ó lá, ó lá, ó. Massa demais, véi. Bora ali. Bora, bora. Bora vir aqui. Subir aqui. Vai. Vai, Sonic. Oxi. O Sonic bugou. Véi, eu acho que tem que vir de lá pra cá. O que vocês acham? Que ele não vai subir isso aqui, né? É de lá pra cá mesmo, véi. Eu queria subir ao contrário. Como assim? Bora ver como é que sobe aquilo ali, véi. Ó. É ali. Ó lá, ó lá. É lá naquele lugar que eu fui, que eu caí, véi. Aqui, ó. Bora aqui. Será que nada? Ê, Sonic. Sai, Sonic. Sai daí, Sonic. Sim, bora tentar subir ali, véi. Que eu quero esquiar lá em cima pra ver pra onde é que vai, véi. Quer dizer, pra ver como é que vai, não, né? A gente vai pra lá onde tava, mas... Cadê? Bora pra cá. O comecinho aqui. Eu acho que é aqui, véi, né? É muito grande esse mapa, bicho. Como é que a cara vai saber aqui? Não dá duplo pulo, não, véi? Não dá, não. Dá mais ou menos um duplo pulo. Ó. Foi. Cadê? 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 Eu quero tentar subir lá em cima. Eu acho que é por aqui, né, véi? Será que sobe? Sobe não. É muito alto. Cadê? Aqui, aqui. Achei. Bora. Sim, aí pra gente ir ali, eu acho que é por aqui, né? Bora ver. Bora ver. Vai, sonho. Os cônitos ficam todos bugados, véi. Vai. Vou pegar as moeditas. Moeda é o quê, véi? Anel, véi. É a mesma coisa, né? Vai. E aí? Sim, esse daqui é o quê? Como assim? Aqui não tem nada pra pular, véi. Sim. Aqui foi... Ó. Já achei. Não, aqui não tem como dizer que não vai, né? Vai. Como assim? Bora ver como é que vai ser aqui. Ah, acaba aqui. Ah, mas ali é só pra pegar as moedas, véi. Eu quero ver como é que a gente vai pra aquilo ali, véi. Ó, mas é aqui, ó. Não, mas vem de lá. Ó aqui, ó aqui, ó aqui. Achei. Aí a plataformazinha. Vai. Caraca. Não, eu nunca pensei que ele ia fazer isso, véi. Ele foi ao contrário, véi. Vixe, aqui não vai achar a câmera, não. Aí. Vai, sonho. Eu sou muito ruim, bicho. Volta, 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 volta. Aqui. Já entendi. Aqui a gente tem que... Ó lá, ó. O caminhozinho. A gente tem que vir o máximo. O mais rápido possível fazer isso aqui, ó. Pega. Ih, eu sou muito ruim de mira, vixe. Vai, bora. Ó o outro Sonic. Sai daí, Sonic. Da frente, pra gente não se bater, véi. Vai aqui. Agora vai. Um, dois, três e chama. Aí. Passei direto, véi. Ah, não. Eu acho que ali é só eu subir, véi. Deixar o Sonic só. Porque vocês viram ali. Eu fui rápido, o Sonic não foi. Então. A gente vai ter que fazer o quê? Só subir ali e deixar o Sonic só. E o Sonic bugou. Vai. Sobe. Olha aí, ó. Olha aí. Deixa ele só. Vendo? Deixa só. Vai. Eu nunca pensei que ele ia... E aí, a contrária não. Assim, aqui. Vai. Será que ali tem que ir pro lábis? Ou não? Bora testar de novo. Vai. Aqui o cara fica em cima. Ele pega ali força pra subir. Não sei como, mas... É Sonic, véi. É Sonic. Aqui o cara não tem o que... O que questionar, não. Bora. Aqui agora. Eu acho que isso aqui tem que pular, véi. Vai. Ah, véi. Não vai, não. Não vai, não. Ali não vai, não. Bora tentar ir pro outro aqui. Pai, ó. Pra subir lá em cima é assim mesmo. Ah, vou tentar a última vez. Quem sabe não é cagado. O cara não consegue. Vai. Pulou. Fica aqui, Sonic Frontiers. Vai. Caraca, como é... Eu tô imaginando ele. Como é que o Sonic pega a força pra subir aquilo ali. Véi. Pior que, ó. O cara tá aqui. Tá vendo? Tá de boa. Se eu virar a câmera pra trás... Ó, tem um negócio lá atrás também, véi. Aqui dá pra ver o cara ver o mapa todinho. Mas se eu conseguir subir aqui, ó. Eu vou aqui, por aqui, por aqui. E vou parar lá naquele lugar lá onde eu falei pra vocês, tá ligado? Mas bora. Aff, não vai não, véi. Não vai não. Bora aqui no outro lugar. Cadê? 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 É esse outro lado aqui, ó. Que a gente viu lá de cima. Que tem um negócio quadrado, tá ligado? Eu não entrei nessa caverna aqui. Não é nem caverna. Aqui, bora aqui. Vai. Aqui foi o que eu fui naquela hora. Opa! Tem ali, ó. Tem ali, ó. Tem ali, ó. O cara aí lá pro outro lado. Chama. Chama. Aê. Só veio aqui. Achei mais. Vai. Chama. Deixei moeda. Não foi? Moeda o que, velho? Anel. Vai. Ó. Pulo do canguru. Vai. Oxi. Caraca, maluco. O bicho deu tanto... Oi. Será que se eu pular ali, ele pega... Ele pega o impulso lá pra ir pro outro lado? Bora tentar pra ver. Vé, o complicado aqui é que o mapa é muito grande, velho. Se o cara não conhecer... Mas eu acho que eu subi por aqui, ó. Aqui. Foi aqui mesmo. O cara me mostrou. Vai, 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 vai. Não foi aqui não, velho. Ó. Achei. Mais monedas. Vai. Moeda o que, velho? Anel. Vai. Aqui tá de boa. Ó. Achei o galá que eu tava procurando naquela hora. Vai. Vai, 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 vai. Sacou. Caraca, se eu acertar com o governo, eu era muito cagando. Mas aqui agora a gente já sabe como é que é. A gente faz assim, ó. Se eu acertar aqui. Aê. Espera aí. O cara joga, hein. Será que ele pegar... Ele vai ficar o resto da vida aqui. Andando pro lado do outro. Bora ver. Vai. Vai. Aqui já deu, né? Se o cara deixar aqui, ele vai ficar tonto o resto da vida aí. Bora, embora. Véi, agora eu vou lá no Ares. Tá ligado? Cadê o Ares? Se eu não me engano, é do lado... É aqui mesmo, ó. É pro lado esquerdo aqui, pra frente. Quer ver? Se liga. Ó. É lá em cima. É lá em cima. Esse mapa é muito grande, bicho. Bora pra cá. Não. Aqui não é o Ares. Bora voltar pro começo. Beleza? A gente voltando pro começo. Achando... Ok, 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 ok. Aqui. Se eu não me engano, é aqui. Ou não. Não é aqui. Esse mapa é muito grande, bicho. Opa. Voltar. Pra eu pegar impulso pra ir lá direto. Vai. Não vai. Ui. A cair, velho. Esse Sonic também, o bicho não... Não faz uma forcinha, né, velho? Pra ajudar o cara. Sim. Bora pra cá. Ó lá. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Bora, 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 bora. Pra cá. Pra cá. Nesse canto aqui, ó. Pelo menos é o que eu lembro, né? Poxa. Esse mapa é muito grande. Vamos seguir pra ver. Vai. Não é aqui não, velho. É muito grande o mapa. Eu quero saber cadê o Ares. Véi, tem outra parte desse mapa aqui, ó. Eu vim parado em outro lugar aqui. Ih, aqui o cara faz assim, ó. Ó. Vai. Eu acho que agora a gente consegue ir pra aquele lugar lá, velho. Ó. Se ligou? Se liga. Vai. Não sei como é que ele sobe aqui. Poxa, tá valendo. Caraca, maluco. Eu vou pela aqui, eu vou pela aqui. Bota na aqui, né? Vai, vai e cai. Poxa, a gente vai pelo mais difícil. Vai. Sim, agora. Aqui o cara vai bater, vai parar lá na frente, será? Caraca, maluco. Piseiro, hein? Mas isso aí, gostou do vice-crime canal? Largo lá e compartilho. Comenta o que vocês acharam. Fala se vocês querem mais. Sonic Frontier aí. Se tiver outra versão aí no Roblox, vocês comentem aí. É nóis. E fui. Valeu.